Mano Franco de volta, Mano Franco de nada mais, um vídeo rapaziada, dica rápida, simples e fácil para vocês, como resgatar aqui as 300 moedas para quem é assinante da Playstation Plus rapaziada, então deixa aquele like mano, é de graça para fazer assistindo o vídeo e ajuda bastante o canal também, se inscreve para quem está a fim de acompanhar conteúdos aí de Futebol Lives todos os dias e vídeos também agora hein mano, beleza, estou aqui na Playstation rapaziada, uma conta que não tenho assinatura, tá, só para mostrar para vocês, vou entrar aqui na Playstation Stories, a gente vai aqui no botão ali pesquisar, ali em cima a gente pesquisa e digita aqui rapidão aqui ó, eFute né, eFute ou eFutebol, já vai aparecer ali embaixo ó, na primeira pesquisa ali o eFutebol, tá rapaziada, desce aqui ó, já tem aqui eFutebol Playstation Plus Membro Bonus, tá galera, então a gente vai clicar aqui, para quem é assinante aqui da Playstation Plus, vai estar aqui para você já resgatar aqui embaixo, tá, como essa minha conta aqui, eu não sou cliente da Playstation Plus, calma que eu vou jogar lá na minha conta que eu sou assinante hein, aí aparece esse botão para a gente assinar, lembrando rapaziada, que vai estar, já começou hoje né, dia 6 de março de 2023, e essa oferta termina até o dia 5, termina no dia 5 de junho, então corre aí, resgata aí as suas 300 moedas em futebol né, e mais, os programas de treino de 4 mil, são 23 aí ao total rapaziada, lembrando, e é para quem é aí assinante da Playstation Plus, então corre lá, dica rapidinho aqui do Mano Frank, tá rapaziada, então tá aí, queria mostrar aqui para vocês, agora eu vou aqui na minha conta principal né, que é a minha conta que eu sou aqui, assinante, aqui da Playstation, eu mudo aqui, fazer alternância de usuário, vou aqui né, na minha conta que é oficial, volto aqui, entro aqui de novo né, vou aqui no pesquisar, aí já vou digitar aqui ó, e, fute, já vai aparecer ali embaixo ó, o primeiro resultado da pesquisa, a gente desce aqui ó, aqui o bônus tá aqui embaixo ó, Member Bonus, tá rapaziada, então a gente vai aqui, lembrando que é gratuito hein rapaziada, 0, 0, 0, 0 real, 0 dólar aí, então a gente vai resgatar aqui, as nossas 300 aí tá, e mais 25, 23 né, foi 23 ali, é, treinos né, programando de treino rapaziada, então tá aí ó, dicasinha rapidinha para vocês aí rapaziada, então corre que dá tempo ainda de pegar mano, vai até junho né, então a gente já tá aqui com o nosso bônus aí né, então depois de junho vem mais bônus aí, então fiquem sempre ligados aí rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal para muito mais conteúdo mano, é só uma dica rápida, é como eu sempre digo, humildade sempre tamo junto, um salve do Mano Frank, qualquer dúvida deixe aí no campo de comentários que eu vou estar respondendo, valeu, falou galera!